A lei que estabeleceu a língua brasileira de sinais como meio legal de comunicação no Brasil completa 20 anos. No ano passado, o presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei que insere a educação bilíngue dos surdos na lei de diretrizes e bases da educação como modalidade de ensino independente. Luz vermelha acesa, sinal de que chegou a hora do intervalo nesta escola municipal na Zona Norte de São Paulo. A inclusão está em toda parte. Entre os mais de 500 alunos, 22 não escutam, sejam deficientes auditivos que têm parte da audição ou surdos com perda profunda. É importante ter essa comunicação mais vasta, né? É importante para a gente aprender com a convivência como que é a vida do próximo. Na sala de aula, todos juntos e misturados. Contam com o intérprete de Libras, uma baita ajuda ao Peterson. Ele acredita que essa inclusão, ela promove um desenvolvimento maior, tanto no aprendizado como nessa troca. A Tayra percebe o esforço, mas conta que ainda enfrenta dificuldade no aprendizado. Muitas palavras eu não conheço, aí eu vejo e eu acho isso pesado. O conteúdo fica pesado. Eu quero aprender, eu quero estudar. Marina atua há 20 anos como intérprete, praticamente na mesma época em que a língua brasileira de sinais virou lei. Eu comecei a ter interesse em aprender Libras na igreja, porque tinha surdos e não tinha acessibilidade, não tinha intérprete de Libras. Aí depois me profissionalizei e hoje trabalho com isso. Em 2002, a lei reconheceu a Libras como meio legal de comunicação e expressão das pessoas surdas, que somam mais de 10 milhões de pessoas no Brasil, segundo o IBGE. Calma, não é problema no áudio da sua televisão, não. É só para você ter uma ideia do quanto é ruim ficar sem entender nada, sem se comunicar. Até porque a linguagem é fundamental, seja para compartilhar ideias, sentimentos, para o aprendizado e socialização. E a falta dela traz graves consequências ao ser humano. Entendeu? Nós temos que garantir, então, que a vivência desses alunos, a experiência desses alunos dentro da unidade escolar seja completa. E a socialização não apenas do aluno surdo para com os outros alunos, mas dos alunos que não são surdos com esses alunos surdos. Então a forma como eles enxergam essa diversidade é importante. Tchau, gente.